Saudações, caro telespectador, seja bem-vindo à especial edição de mais uma entrevista emitida pela TV Belas, mas a pensar em si e a todos quantos nos acompanham. Portanto, o nosso tema estará centralizado e focado na atual situação do país e para isso temos o deputado da bancada parlamentar da UNITA, Manuel Armando da Costa Equic, licenciado em Direito e natural da província do UAM. Senhor Deputado, muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Saúdo os telespectadores do vosso canal, da vossa TV e saúdo a si calorosamente. Agradeço o convite, como foi formulado. Estamos aqui para ajudar a compreender diversos fenômenos ao longo da nossa abordagem. Pois bem, ao começar vamos pedir para que o senhor deputado fizesse, digamos assim, uma análise sobre a atual situação do nosso país. Bem, deixa-me dizer que a situação que o nosso país enfrenta no âmbito social e econômico é bastante caótico, na medida em que depois da realização das eleições em 2017 a nossa economia estagnou. Não conseguimos diversificar a economia, não conseguimos controlar a inflação de toda outra forma, não conseguimos valorizar o Kwanzaa, o Kwanzaa continua a depreciar-se. E isto faz com que a vida das famílias torne-se cada vez mais difícil. Pois bem, e... E a vida das famílias cada vez mais difícil. Hoje temos famílias a perderem os seus parentes por consequência da fome. Estamos a dizer que em Luanda há fome. O município... Temos relatos do município de Cacoaco, distrito do Kikó, Lomulevos de Baixo, município de Belas, enfim, um pouco por Luanda vemos pessoas a morrerem de fome. Uma outra situação, uma outra situação que eu não posso deixar de me referir, é efetivamente o setor da saúde. Nós temos um setor da saúde bastante débil. Significa, as pessoas vão aos hospitais, antigamente só não havia medicamentos. Hoje, os nossos hospitais de referência, estou a me referir ao Américo Boa Vida, estou a me referir ao Maria Pia, estou a me referir ao Hospital Geral, não têm camas, não têm condições para internar pacientes. Não têm condições para internar. Portanto, nós assistimos recentemente um episódio que tocou-nos a todos profundamente, uma senhora que foi ao Hospital Geral e não conseguiu ser socorrida, não tinha cama, portanto não foi atendida. E eu estou a lembrar do que este fenômeno repete-se no Hospital Geral. Já ocorreu uma situação, uma senhora que morreu, portanto, na cadeira de espera, né? Estava aí à espera, deitou e morreu sem ser assistida. Portanto, são situações que eu considero bastante graves. Porque a governação, a prioridade de um governo, deve ser o desenvolvimento humano. Quando um governo não prioriza o desenvolvimento humano do seu povo, não consegue dar felicidade. E o desenvolvimento humano de um povo passa fundamentalmente pela realização básica, do que é essencial para vivermos com alguma dignidade. No âmbito político, nós vemos que hoje, este ano, 2021, é um ano de pré-campanha, e vamos assistindo um pouco, por todos os lados, o agitar de alguma intolerância política, comprar de consciências dos políticos, ativistas, e pronto, desavervamos. Pois bem, que análise é que faz relativamente ao sistema político em Angola, uma vez que já tocou neste ponto? O sistema político, não sei se está a referir, o sistema político que estamos a falar, o nosso sistema é um presidencialismo atípico, né? Nós tivemos, de 92 a 2010, um sistema semipresidencialista que previa a figura do primeiro-ministro. A eleição dos deputados e a eleição do Presidente da República eram eleições separadas. Nós temos hoje um sistema presidencialista típico, não se aproxima ao sistema francês, não se aproxima ao sistema, digo francês não, ao sistema sul-africano e outros sistemas, né? Será que nós estamos bem quanto a isso? Eu não diria que nós estamos bem, nós podíamos estar melhores. O que é que deve ser feito para que estejamos melhor ainda? Primeiro é que, para falar da política de uma nação, nós precisamos concretizar o elemento básico. E quais são esses elementos básicos? O elemento básico é garantir a participação efetiva de todo um cidadão na vida pública. Sim, o senhor deputado acha que ainda... E isto quer dizer que nós temos que implementar a democracia no verdadeiro sentido da palavra. Nós temos uma democracia de faz de conta, uma democracia do papel e não uma democracia factual. Um sistema onde há uma democracia factual não existe compra de consciências. As pessoas entram para os partidos por convicção e quando saem também saem por convicção. E é fundamental que Angola retorne ao seu sistema normal, por exemplo, ocorra a eleição dos deputados, eleições legislativas, tenhamos as eleições presidenciais separadas, isso para medir a capacidade e a aceitação daqueles que se propõem a governar o nosso país Angola. Pois bem, vamos olhar agora para a economia. O senhor deputado acha que a nossa economia, assim é que está correto, será que ainda está dependente do petróleo? Claramente. Na minha introdução, eu dizia que nós não conseguimos diversificar a economia, não conseguimos encontrar outros mecanismos para arrecadação de receitas no país. E quando não tens outras fontes de arrecadação de receitas, o país fica dependente do petróleo. Se nós não fôssemos um país dependente do petróleo, nós não teríamos a crise das divisas, porque nós temos dinheiro, temos o nosso guanza. O problema é que nós não temos divisas, e não temos divisas porquê? Porque o petróleo está baixo no mercado internacional. E não temos outro produto para troca, não temos produto para adquirir divisas. Nós não produzimos nada, apenas petróleo. Petróleo também, nós não sequer conseguimos explorar no verdadeiro sentido da palavra. São outros que exploram o petróleo e nós ficamos com uma coisinha. Então, ainda somos uma economia dependente do petróleo. Temos que fazer um caminho. Angola é um país bastante rico, desde o homem. O recurso mais importante de uma nação é o homem. Portanto, as grandes economias, os países que cresceram, e hoje são robustos do ponto de vista humano, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de desenvolvimento humano, investiram sempre no homem. Nós precisamos primeiro compreender que o recurso mais importante que pode alavancar a nossa economia é o homem. Transformado o homem, vamos explorar o nosso solo. É só para tirar petróleo, vamos cultivar, vamos fazer turismo, enfim, precisamos fazer caminho. Sendo um deputado jovem, acredita que em dois anos podemos recuperar a nossa economia, tornando-se, ou seja, fazendo com que a mesma seja dependente apenas do petróleo? Não. Eu não diria dois anos. Aquilo que não se fez em 45 anos, não se faz em 5 anos. Aquilo que não se fez em 45 anos de governação de um partido político, não há de se fazer em dois anos. E já não há dois anos até, a menos. Estamos a um ano e meses para o fim deste mandato. Eu não diria que é um processo longo, é um processo que depende da vontade política, da entrega. As nações não se podem construir, os países não se podem construir na visão de apenas um grupo. Para se construir um país é preciso buscar vários cérebros, os militantes, os não-militantes, os grupos étnicos. Estão me referindo à participação ativa, todos os cidadãos? E se não sabe tudo, não pode ousar governar o país na base de uma visão apenas. Tem que buscar outros cérebros, outros grupos, no sentido de alavancar a economia. O que se passa é que desde 1975, Angola é governada na base de uma visão apenas, de um partido, de um grupo, de um grupo de amigos, enfim, como quisermos classificar. E isto não ajuda na diversificação da economia, não ajuda no próprio desenvolvimento humano, do país, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Não ajuda em nada. Então, para dizer que assim, em dois anos não é possível recuperarmos a nossa economia, o que vai acontecer, sendo 2021 o ano pré-eleitoral, vamos assistir que vai-se minimizar a situação financeira do país. A crise vai-se reduzir ligeiramente, é o que se prevê, vamos ver. Mas é tudo no âmbito do ano pré-eleitoral. Mais do que isso, não fecho. Pois é. E como é que tem encarado a subida considerável, não é? De preços da cesta básica no nosso país, ultimamente? Mas o problema é o mesmo. Você não produz nada. Se você não produz a cesta básica no país, tens que importar. E se você não tem divisas, não tens como não ter a cesta básica em alta. Porque você não tem divisas. O importador, o importador precisa de divisas. Quanto é que está 100 euros na rua? Está 80 mil, 90 mil guanzas. Logo ele precisa comprar 20 sacos de arroz. O saco de arroz ele vai comprar a 50 euros. 50 euros são 40 mil guanzas. Estás à espera que ele venha a vender a 10 mil guanzas? Não vai perder? O problema é este. Este é que é o problema. Você não produz e não tem divisas. Se você não tem divisas, não tens como não ter o preço da cesta básica em alta. Então, precisamos incentivar a produção nacional. E a produção nacional não pode ser encorajada na base de um discurso político. Deve ser encorajada na base de elementos factuais. significa que o primeiro passo é impulsionar a agricultura familiar. É preciso impulsionar a agricultura familiar. As famílias têm que produzir. Têm que produzir além do que precisam. Para vender na comunidade. Para vender no seu município. E depois avançamos para a agricultura industrial. Não podemos pensar numa agricultura industrial, industrializada, já quando não temos bases assentes para a agricultura familiar. Portanto, eu não vejo. Enquanto nós não resolvermos a questão da agricultura familiar, você não vai ter no país a baixa da cesta básica. Tu estás agora a assistir que Angola produz tratores. Ok, muito bem. E vemos o desfile de tratores a serem oferecidos. E é o que eu disse no princípio. Vamos assistir ainda mais a doação de tratores a associações, as militares. Mas em vez de você dar trator a um indivíduo que é pobre, que até não consegue fazer manutenção do trator, não consegue comprar combustível, por que é que você não deixa a rua? Por que é que você não dá quatro cabeças de gado? Duas charruas, que não precisa de combustível. Se precisa de uma manutenção, é o reaperto apenas dos parafusos e meio mais nada. Mas você está aí para o grande, para o pensar grande. Nós sempre, nós temos a mania da grandeza, uma grandeza que nós nunca tivemos. Primeiro precisamos começar do pequeno para crescer. É como tudo na vida. Nós nascemos, crescemos, e só depois é que podemos correr. Ninguém nasce a correndo. E nós parece que queremos sempre começar a correr. E quando se quer começar a correr, se tropeça. Não avança nada. E quanto aos programas que o Governo Angolano tem estado a implementar relativamente o apoio ao crédito e também o incentivo que tem dado às famílias no que tange à produção de produtos agrícolas, no caso do... Mas que famílias te referem? No caso do Prodese, que é o programa de apoio ao crédito, às pequenas e médias... A vossa empresa já teve acesso? É uma pequena empresa, por exemplo. Uma pergunta. Já tivemos acesso a este programa? A vossa empresa já teve acesso? É uma pequena empresa. Já tivemos acesso? Vocês precisam até. Já tiveram? Já? É só responder. Agora, eu é que perguntei. Certeza que... Pronto. Esse é que é o problema. Porque até a nossa empresa, digamos, é uma empresa de comunicação social, aqui estamos... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos que impulsionar o empresariado nacional. Este é um projeto dos jovens que na minha perspectiva deve ser apoiado. Deve ser apoiado. E o problema parte dali. Aqueles que têm talento e que devem alavancar a economia, ninguém consegue lhes ver. Ninguém consegue dar conta que há pessoas com talento. que podem ajudar na economia do país. Aprovam-se programas e os programas vão para o bolso dos governantes. Os mesmos governantes que aprovam põem o dinheiro no seu bolso. Portanto, não vai para alavancar a economia nacional. Basta ver o escândalo da semana do nosso ministro da Energia e Água que, em vez de conseguir colocar água e energia para todos, aliás, é o que prometeu na água para todos, o senhor ministro começou a fazer negócio com ele mesmo. Consequência, hoje está exposto e não consegue pedir sequer da missão para ser investigado com alguma transparência e fora do peso do cargo. é o grande problema. O PRODES e outros programas são paliativos. Pois bem, o que é que o senhor deputado tem a nos dizer relativamente ao projeto CUENDA que é de facto o projeto de apoio, ou seja, transferências humanitárias das famílias mais vulneráveis? Tu não podes combater a pobreza dando um quilo de fuga a um saco de arroz. Eu não compreendo. Se o ponto de vista, qual seria a forma mais... Deixa-me então. não tens que me deixar falar. Eu tenho que te dar o anzol. Eu tenho que te dar a enxada. Tenho que te dar a enxada. O que é que tu fazes? Eu tenho que fazer um estudo da comunidade. Vou para o Ramiro, por exemplo, distrito urbano do Ramiro. Aquela população vive de quê? Pesca. Está bem? Vou criar pequenas cooperativas de pesca, de pescado. Né? 20 pessoas uma embarcação. Ou 10 pessoas uma embarcação. vão pescar. Quando vêm, tem uma conta bancária, colocam aí o dinheiro, faixa a contabilidade, tem que construir naturalmente, os sócios têm o seu salário, e o dinheiro vai servir para a compra de novas embarcações, e pagar a que o Estado alocou, eventualmente. Vou para o município do Xangongo, ou aqui, Nambuangongo, agricultura, está bem. Vou criar cooperativas agrícolas, né? Dando charruas, cabeças de gado para o cultivo, e eu penso que este deve ser o caminho. 11 mil quanzas, 11 mil quanzas, se o senhor for agora almoçar, é capaz de não conseguir pagar o almoço. 11 mil quanzas, não serve. É da opinião de que este preço devia ser, digamos assim, não é o preço, não é o preço, não é o preço, o problema não é o preço. O problema está que você quer combater pobreza expondo a mendicidade das famílias, e não é possível fazer isso. Tens que criar programas capazes de combater efetivamente a pobreza. Combater a pobreza não é pegar um saco de arroz, um saco de fuba a dar a alguém, e quando acabar? quando acabar? Salvo, salvo, se tivermos que adotar o subsídio de desemprego. Temos que adotar, se quisermos adotar o subsídio de desemprego, aquelas pessoas que não têm emprego, o Estado começa a alocar uma verba mensal para sobreviverem até conseguir emprego, e estou comigo. Esta também pode servir. Depende da vontade política, depende da vontade política, nunca estivemos bem, nunca estivemos mal, só depende da vontade, depende do querer, o querer é poder, depende do querer. Quando vocês começaram o vosso projeto, de certeza que se vocês não fossem ousados, não estariam aqui hoje, estão aqui porque foram ousados, porque acreditaram, é preciso acreditar, temos que acreditar no país, e acreditar no país é buscarmos os seus recursos, valorizando o homem, mas o caminho que nós estamos a fazer, claramente que não é este o caminho. Certo, vamos agora olhar para as autarquias, que benefício é que nós teremos com a realização da mesma? Quais são os benefícios que um país pode conseguir com a realização das autarquias? Deixe-me dizer que as autarquias são a expressão mais alta da participação cidadã. É a democracia por excelência, porque o cidadão participa de uma forma direta na gestão do seu município. Só isso em si é um grande ganho, ter a oportunidade de participar na gestão do teu município. Só isso em si é um grande ganho. Portanto, aí não é democracia representativa. Eu represento todo o Parlamento, sendo da Unito, não, mas eu sou teu representado. Se calhar posso estar a te representar mal. Eu vou, nem sempre vou falar aquilo que você pretende. Nem sempre vou fazer aquilo que você vai gostar. Nas autarquias que é a democracia participativa, o senhor vai participar de uma forma direta na gestão do seu município. Vai com o presidente da Câmara traçar as prioridades do município. Então precisamos. Não mais do que isso, podia enumerar, mas para mim é o suficiente. O governo angolano diz que a realização das autarquias de momento não é a prioridade, tendo em conta a situação pandémica que o país enfrenta. Qual é o seu ponto de vista relativamente a estas coisas? Não devia ser vontade do governo. Nós temos que fazer um caminho, é um processo muito longo da educação, educar inclusive o próprio governo, que eu acho que não conhece as coisas. Faz de uma forma despercebida, se sabem, fazem de contas que não fazem e pronto. Porque quando o presidente da república, quando a Moposa jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição, não é assim, todos nós acompanhamos. E a realização das eleições autárquicas são imperativo constitucional. E se são imperativo constitucional, o senhor presidente tem a obrigação de fazer cumprir a Constituição. Tem a obrigação de convocar e criar condições para a realização das eleições autárquicas. Não fazendo-o, o senhor presidente está a violar a Constituição da República de Angola. Portanto, não pode ser a vontade de um partido político, não pode. É um imperativo constitucional. Mas atendendo a situação que não é atendendo. O mundo, Estados Unidos realizou eleições, Uganda vai realizar eleições, não está a acompanhar a campanha eleitoral na Uganda, em que eu aproveito, pois embora não vai acompanhar, mas aproveito felicitar a coragem de um jovem que é da nossa geração e orgulha-nos a todos, está a arrastar multidões, despertou a esperança de uma franja juvenil do Uganda, Bob Wayne, um rapper, empresário, deputado atualmente, que está, despertou a esperança, ele veio com o renascer da esperança da juventude do Uganda, daquele povo martirizado que já teve na sua história dos ditadores e de Amida Tagora e o Eri Moçavani. Portanto, eu penso que é este o caminho. o Uganda está a realizar eleições, o Malawi realizou eleições, o Cabo Verde realizou eleições, a Namíbia realizou eleições, quer mais que exemplo, quer mais algum. Portugal vai realizar eleições. Mas referia-me propriamente à nossa situação sanitária. Nós não estamos isolados do mundo, nós não estamos isolados do mundo, nós fazemos parte de uma aldeia global, temos que seguir o mundo. Não podemos buscar exemplos quando nos convém, quando não convém, já não é exemplo. Portanto, nós fazemos parte desta aldeia comum e é nesta aldeia que nós temos que nos inserir. Pois é. E quais são os programas que a UNITA trazou para este ano? A mobilização, é um ano pré-eleitoral. Nós temos que consolidar as estruturas do partido, temos que consolidar o eleitorado e preparar aquilo que nós consideramos a segurança eleitoral. Portanto, mais do que isso, são dos eixos apenas. Refiro-me concretamente àquilo que é a nossa responsabilidade no quadro das estruturas do partido, que é o Secretariado Provincial de Luanda. Portanto, nós vamos consolidar o trabalho que viemos fazendo já há algum tempo, que é o ativismo, estar permanentemente em contato com o povo. Aliás, foi a orientação que nos foi dada pelo presidente do partido, estar junto do povo. E é o que temos feito, estar junto do povo, conquistar cada vez mais a confiança do povo. E o povo precisa compreender que a UNITA não está só com o povo na fase das eleições. A UNITA está com o povo em todas as circunstâncias. Aliás, é por isso que ela foi criada. É um instrumento de defesa dos equipados e dos equipados excluídos ou injustiçados e dos menos equipados. Portanto, estamos aí livres. O que é que a UNITA tem feito em prol dos cidadãos, referindo-me propriamente daquelas pessoas que carecem de muitas ajudas e assistências que, do seu ponto de vista, acha que o partido no poder ainda não está a fazer e que a UNITA deve fazer ou que já fez também? A UNITA cumpre a sua tarefa. Defender o povo. É a tarefa primordial defender o povo. Representá-lo, defender, falar em seu nome e deixe-me dizer que nós fomos pioneiros quando, quando, da declaração do Estado de Emergência em Luanda, nós fomos os primeiros, fomos o primeiro partido que começou a levar ações sociais, o pouco, para as comunidades. depois o partido no poder e tinha tudo, deu sequência. Nós começamos e eles deram sequência. Tem o dinheiro no nome do Estado. Nós não falamos, só fazemos também. E há irregistros. Há irregistros, fazemos. Para te dar exemplo, nós, no município do Cazenga, por exemplo, identificamos algumas famílias e, a um dado momento, compreendemos que, em vez de levar o saco de fuba e o saco de arroz, entendemos que devíamos ajudar as famílias a recuperar o seu negócio. Tínhamos lá, perguntávamos, a senhora vendia o quê? Vendia em que mercado, no sítio X? Qual é o teu negócio? É da quanto? X, ok. Está aqui o capital inicial. Como? Vamos deixar 10 quilos de fuba, 10 quilos de arroz. Isso vai acabar. Precisas continuar a sustentar os teus filhos? Então, tenta recuperar o seu negócio. Daqui o valor. Fizemos isso em contrapartido. Mas também não precisamos continuar a gritar aos quatro ventos que temos que estar a fazer isso. Porque também é uma... Sentimos que é a nossa obrigação. Pois bem, em 2022 serão realizadas as eleições gerais. Será que a UNITA está confiante na vitória? E se a UNITA vencer essas eleições, qual será a prioridade do partido? Não, esta pergunta tens que fazer no presidente da UNITA. Sendo deputado, não é só... Não, eu sou apenas um cabo eleitoral. Eu sou apenas um cabo eleitoral. Eu sou apenas uma peça das várias peças que têm a tarefa na sua zona da jurisdição trabalhar para se efetivar a vitória da UNITA. Quanto ao compromisso da nação é o presidente da UNITA. E como deputado, acha que Adalberto Costa Júnior está preparado para assumir as responsabilidades? Mas acha que eu diria ao contrário? Acha que eu diria ao contrário? Não por ser meu presidente, mas não tinha como. Do ponto de vista... Está preparado, sim. Não está preparado. Está preparado. Está preparado. Está preparado. As lideranças têm que ter a dimensão humana. Para ser líder de um partido, para se propor a liderar uma nação, temos que ter a dimensão humana. Significa o líder tem que sentir o clamor do seu povo. O líder tem que sentir o clamor dos seus liderados. E deixam-me dizer que o presidente da UNITA tem esses elementos bem reunidos. Se tem a dimensão humana, o resto segue. O que é que nos tem a dizer sobre a saída do deputado David Mendes da UNITA? Ele nunca foi da UNITA. Mas não vou falar sobre isso. Não, acho que não vou falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Sobre o deputado David Mendes, ele, a seu tempo, há de esclarecer. O que eu gostaria de esclarecer é que o deputado David Mendes nunca foi da UNITA. É um deputado independente. Portanto, ele foi eleito pela lista da UNITA. Integrava a bancada parlamentar da UNITA e não militante da UNITA. É bom que isso fique claro e separemos as águas. Agora, há razões que o levaram a deixar a bancada parlamentar da UNITA. Isto, só ela poderá esclarecer. E eu penso que ele esclareceu em conferência da imprensa. E não serei eu a falar ou a desenterrar esse assunto, porque não é minha tarefa até. Portanto, são águas passadas. E águas passadas não movem ramoinhos. Nos últimos tempos, temos acompanhado várias ondas de manifestações em toda a parte do país. Há quem diga que a UNITA também tem a ver com, digamos assim, tem impulsionado os jovens para que possam fazer estas mesmas manifestações. O que é que nos tem a dizer relativamente a este aspecto? São acusações. As pessoas só são livres de pensar, de dizer o que bem entendem. As pessoas são livres, têm esse direito. Têm esse direito. Nós, UNITA, quando assumimos uma manifestação, ou dizemos que vamos apoiar, damos a cara. Nunca nos escondemos atrás. A manifestação do dia 24, dissemos que íamos apoiar e demos a cara, demos o rosto. Eu, pessoalmente, estive na conferência da imprensa por orientação da direção do partido. Portanto, quando realizamos manifestações em 2017, 2012, 2012 contra a Suzana Inglês, 2017 contra a Indra, e assim fica, nós convocamos a manifestação e foi público. E não está dito que os militantes da UNITA não podem fazer a manifestação. Onde é que está escrito isso? Temos que desmistificar isso. O militante da UNITA é antes de mais nada e sobretudo um cidadão angolano que tem os mesmos direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição, como qualquer um. Portanto, lhe há existido o direito de manifestar à luz do artigo 47. Não tem mesmo nada da normal. Aqui, nós aqui, vemos o anormal onde não há nada da normal. Desde que as manifestações se pautem no respeito, eu penso que não há nada da normal ali. De que forma que o senhor deputado analisa o sistema de ensino que vigora no país? É bastante débil ainda. Se nós tivéssemos um ensino de qualidade, eu penso que nós teríamos dado muitos pulos para frente, teríamos dado passos gigantescos para frente. Mas é o que temos, também temos que melhorar, é o que temos, temos que melhorar. Não critico, eu me formei aqui em Angola, julgo ter uma capacidade de raciocínio que se enquadra dentro do país, como tantos outros, formaram-se aqui em Angola, depende muito, mas temos que melhorar bastante. Temos que ser uma referência no quadro do ensino ao nível continental e um dia a usar ao nível do mundo. É um caminho que temos que percorrer também. E esta tarefa é nossa enquanto jogos. E do seu ponto de vista, quais são os métodos que devem ser usados no sentido que tenhamos um ensino de qualidade? Os métodos. Parte da base. Parte da base. Você tem professores que não têm sequer que fizeram o INE, sequer sabem o que é pedagogia. Você tem pessoas que saíram de casa para ser professores. ele mesmo nem sabe matemática e é professor de matemática. Ele nem sabe história e é professor de história. O ensino de base, como é que você quer ter qualidade? Diz-me só, como é que você vai ter qualidade? Eu não estou a ver a ter qualidade neste ensino quando o professor também precisa de melhorar. Há vários fatores que concorrem para a debilidade do nosso ensino. Como disse, depende muito da vontade política. Os sistemas comunistas normalmente, que é o nosso, é a nossa matriz do sistema comunista, mantém o povo na ignorância. E manter o povo na ignorância não dá um ensino de qualidade. É tudo sistemático. Sistemático. Tem-se notado também várias reclamações dos hospitais gerais, ou seja, dos hospitais públicos sobre o mal-atendimento, vários pacientes morrem nos bancos de urgência e uns até mesmo por negligência dos médicos. O que é que tem a nos dizer relativamente a este triste acontecimento que tem se notado lá nos hospitais públicos? Bem, eu me referi sobre este assunto na minha introdução e nós assistimos com alguma preocupação a falta de atendimento de qualidade e na nossa perspectiva primeiro a saúde é preventiva. A saúde deve ser preventiva. Quando o cidadão chega ao ponto de ir ao hospital já não está, aí já está grave. Não é assim? está grave. É porque a saúde preventiva não está devidamente acautelada e a saúde preventiva faz-se como? Desde o saneamento básico, qualidade da alimentação, enfim, vários fatores que concorrem para isso. Pois tem-se outro elemento que é a humanização da saúde. Enquanto você não humanizar a saúde, o médico não sentir a dor, o médico não sentir, não estar aí para fazer esta profissão por amor, você não tem como deixar de ter esses problemas. Agora, quem devia ficar preocupado é a ministra da saúde, não devia sequer apanhar sono quando todos nós acompanhamos relatos de pessoas que vão aos hospitais e morrem na porta dos hospitais sem sequer ser atendidas. Mal para um país normal. Pois bem, uma vez que é deputado e representante do povo, seria capaz de ir aos hospitais Américo Boa Vida, Maria Pia e muitos hospitais públicos com o objetivo de receber assistência médica, uma vez que o senhor é deputado de todos os cidadãos, faz parte do seu partido e não só. Sim. O facto de ser deputado. O ser deputado não me retira a minha condição de cidadão. ser deputado é uma condição temporária. O ser cidadão normal é uma condição permanente. Eu sou deputado temporariamente. Mais tarde ou mais cedo eu sou essa função. O ser cidadão é permanente. Um cidadão normal. Então, eu já fui ao hospital geral. Já. Já fui ao hospital geral procurar atendimento público. Quando o deputado ou antes? Não, na condição de deputado. Na condição de deputado. E as minhas filhas já foram ao hospital público. Tem frequentado atualmente também? As minhas filhas às vezes vão para o Chimbicato. É um hospital público. Deve conhecer. Do Camão. Eu já fui ao hospital geral. Portanto, fui uma vez. Sim. Não vejo problema nenhum. Eu sou daquelas pessoas que defende, como nos outros países, que as lideranças políticas deviam tratar-se nos hospitais de referência, nos hospitais públicos de referência. Só das pessoas que defendem que o senhor Presidente da República devia receber os tratamentos médicos no Américo Boa Vida, no Josina Machel, como os deputados também. Porque quando você tem a liderança máxima do país a ser atendida num hospital público, a exigência para atender o cidadão comum também é maior. Desde qualidade, no hospital, desde o médico. Porque nós devíamos ter vergonha um cidadão que é Presidente ostenta um passaporte diplomático e lá vem a função Presidente. Tem que se tratar em Barcelona. Tem que ir para a Espanha. Ou tem que ir a Portugal. E o médico está a atender, olha para ele, sorre, diz assim, é maluco? Então é Presidente de um país que não consegue levar qualidade de saúde no seu país. Tem que procurar em outro país. Diz-me só, tu tens dinheiro no país. Tens recursos, tens homens. não consegues criar um sistema de saúde capaz de salvar a ti. Por que é que temos nacionalistas a morrerem sempre no estrangeiro? Pessoas que lutaram pela independência do país. Não é uma vergonha para nós como nação. É uma vergonha. O Sr. Deputado acha ainda que há pouco investimento no ramo da saúde? Não é achar, é ir para o Ressamento Geral do Estado. É um facto. Isso não é achar, é um facto. Isso não é só achar, é uma realidade. Pois bem, como deputado jovem, nós sabemos que a maior parte da nossa população é composta por jovem e na maior parte também desempregadas. O que é que temos a dizer relativamente a este aspecto? O desemprego. O desemprego está numa taxa muito elevada. Mas tu para combater o problema do desemprego tens que ter estabilidade econômica. Tens que ter estabilidade econômica. Sem estabilidade econômica há elementos que têm que estar reunidos para combater o desemprego. Primeiro, tens que ver a esfera da segurança pública no âmbito geral do país. Porque a segurança pública permite que estrangeiros venham para o país e sintam-se seguro. o estrangeiro para trazer o seu dinheiro no teu país tem que ter certeza que ele tem segurança no país. E como é que estamos a nível de segurança? Estamos mal. Tem que ter segurança jurídica. O investidor tem que perceber que neste país respeita-se o princípio da separação de poderes e interdependência de funções. Que o político não vai interferir nas decisões dos tribunais. Ainda acha que é uma única intervenção por parte de políticos? Claramente. nesse aspecto? Claro, inequivocamente. Ainda temos políticos que fazem negócios com ele mesmo. Logo, aqui há uma concorrência desleal. Depois, o problema do desemprego resolve-se mesmo no âmbito privado, nunca no âmbito do público. Pois bem, será que a aposta na juventude seria uma das prioridades também da Unita? Neste caso? Um exemplo só mesmo. Eu sou jovem, sou secretário provincial da Unita em Luanda, fui eleito a deputado pelo Círculo Provincial de Luanda, secretário provincial da Unita no Ambo é jovem, secretário provincial da Unita no Guanucubamba é jovem, secretários municipais da Unita em Luanda são jovens, o presidente do grupo parlamentar da Unita é jovem, a vice-presidente é jovem, que está composta por uma... Portanto, a Unita está rejuvenecida e o eleitorado, a nossa base de apoio, hoje, a Unita, é juventude, é juventude. Do seu ponto de vista, qual é o nível de corrupção em Angola? É elevado, é elevado e bastante preocupante. Nós estamos com um discurso de combate à corrupção quando temos gestores públicos no presente contexto a cometerem atos de corrupção. Portanto, não baixou. E quais são os métodos que devem ser implementados no sentido, de facto, de acabar com a corrupção? Nós dissemos, no princípio, quando se começou a combater a corrupção, que não se combate as consequências, combatem-se as causas. Não podes combater as consequências, são as causas. Temos que ver as causas da corrupção. Depois de compreendermos quais são as causas da corrupção, temos que combater as causas, as consequências nunca. E como é que avalia, digamos assim, o desempenho ou o trabalho que o governo angolano tem estado a fazer relativamente a este aspecto também, à corrupção? Não pode ser o governo a fazer o combate à corrupção. O presidente propõe-se a combater a corrupção. Quem tem que levar a cabo avante o combate à corrupção são as instituições de justiça. E como é que acha a questão a estas instituições? Péssimo, 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 péssimo. Da província do Ambo. É com esta que estamos a colocar um ponto final na especial entrevista emitida pela TV Belas para si e para todos quanto nos acompanha. Ficamos por aqui, mas antes, aconselho-lhe, convido-lhe também por agora a visitar o nosso canal do YouTube, TV Belas. De certeza que vai encontrar muita coisa que temos estado a preparar para si. Fique bem e receba o abraço desta vasta equipa que trabalhou para si. Aceita-nos que somos TV Belas feito com amor para a sua casa.